Oi pessoal, meu nome é Cidinho Matias, vamos dar mais um vídeo sobre o RetroArch e dessa vez vou estar mostrando para vocês uma forma fácil de configuração do Turbo e do rebobinar do RetroArch. Então vamos lá! Antes de começar, por favor, se inscreva no canal, deixa o like aí para fortalecer, torne-se membros do canal porque ajuda pra caramba, dê um valeu demais também para ajudar o Cidão, e apareçam nas minhas áreas, vamos conversar sobre isso e muitas outras coisas. Vamos configurar agora o botão Turbo e o botão de rebobinar, então a gente vai em Configurações, entra aqui em Configurações, Entrada, RetroBinds, controle da porta 1, e a gente vai colocar o direcional para cima, e vai aparecer a última opção, que é a opção Turbo, tá? Então você vai colocar o botão que você quer que ative o Turbo. Eu recomendo que você coloque o botão que fica em cima do analógico esquerdo, que é o L3, então você aperta aqui, e aperta o L3, já está configurado. Agora a gente vai voltar, vai no modo Turbo, entra aqui de novo no modo Turbo, e no Classic a gente vai colocar Classic Tugle. Pronto, está feito. Pronto, agora a gente volta, vai em Teclas de Atalho, agora a gente vai configurar o botão que vai funcionar como rebobinar, tá? Vai em Teclas de Atalho, vai descendo aqui, aqui, opção Rebobinar, aí você vai colocar o botão que você quer que rebobine. Eu recomendo que você coloque o botão R3, que é o botão que fica em cima do analógico esquerdo. Então você aperta o botão e aperta o R3. Bom, está configurado. Agora a gente volta, vai em Controle de Quadros, vai em Remobilamento, ele está desligado, observe que está desligado, agora a gente vai apertar aqui e ligar. só isso, tá? Agora a gente vai salvar. Vai em Menu Principal, Arquivo de Configuração, Salvar. Bom, está configurado, bonitinho. Agora a gente vai carregar o jogo para testar, tá? Vou carregar o jogo agora para testar. Então eu vou voltar. Vou entrar aqui nos meus favoritos, onde tem o jogo já configurado. Eu vou testar com o Super Alias, porque o Super Alias tem uma opção que permite fazer o teste do controle. Então vamos carregar o jogo. Jogo carregando. Vamos entrar no menu do jogo. Vamos no Option. Agora a gente entra aqui no pad e teste. Observe que você consegue fazer o teste de todas as opções. O dimensional, os botões, o L e o R, Select Start. A gente consegue testar todos os botões do Super Nintendo, no caso. Então agora vamos testar o botão Turbo. Ativação do botão Turbo. Então eu vou definir, eu quero colocar o Turbo no botão Y. Então eu aperto o Y e agora a gente aperta o botão que fica em cima do analógico esquerdo, que é o L3. A gente aperta o Y e aperta o botão L3. Aí está piscando, significa que está turbinado. Se eu soltar, ele para. Se eu apertar de novo, ele continua turbinado. Essa funcionalidade é idêntica ao dos controles de 8bitdo. Então agora, se eu quiser desativar o Turbo, eu aperto o L3 de novo. Eu sigo o botão e aperto o L3. Bom, desativou. Agora eu vou colocar o Turbo no botão X. Eu aperto o X e aperto o L3 de novo. Está piscando e está turbinado. Basicamente é isso, pessoal. Quero desativar? Aperto o L3 de novo. Agora vamos testar a opção de rebobinar. É só apertar o botão R3, ou seja, o botão que fica em cima do analógico esquerdo. Então eu vou apertar aqui. Ó, funcionou. Apareceu aquela setinha lá, quer dizer que funcionou. Então vamos entrar no jogo para testar do banco. No jogo. No jogo funcionando. Basta aí daqui você apertar ele e aí junto. Vamos no Exit. Agora vamos entrar no jogo, tá? O jogo está funcionando normal. Você deixa um tempinho rodando. Lembrando que o rebobinar ele só funciona depois de um certo tempo jogando. Tem que ficar pelo menos uns 20, 30 segundos jogando para ele memorizar, né? O que ele vai voltar para trás. Então rebobinou. Vamos rebobinar agora, tá? Ó, aperta o R3 e aí ele volta. Olha só, a maldade tinha morrido. Vamos rebobinar de novo, ó. Está funcionando perfeitamente. Então é isso, pessoal. Botão de turbo ativado. Botão de rebobinar ativado. Configuração mais simplificada, mais simples, tá? Não depende de configuração do perfil de controle como eu tinha feito num vídeo anterior, no meu primeiro vídeo sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Se inscreva no canal. Deixa o like aí para fortalecer. Torne-se membros do canal. Dá um valeu demais aí para ajudar o Sidão. E apareçam nas minhas lives. Vamos conversar sobre isso e muitas outras coisas. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.